Quer comprar videogames com o melhor preço? Nova loja Trico Gamer Santa Ifigênia, a loja do YouTube. Com o melhor preço do Brasil, entregamos para todo o Brasil via Sedex. Endereço e WhatsApp na tela, é só chamar e consultar. Falou em PC Gamer, falou em vitrine informática. WhatsApp e endereço na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Trico Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje, recompensas do Futibus da Weekend League, galera. Já vou pedir pra você descer aí e deixar o dedo no like, mano. Será que a gente consegue bater 5 mil likes nesse vídeo? Estamos chegando aí a 65 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todo mundo aí que vem ajudando o Tricão da Massa. Valeu mesmo de coração, molecada. Então já se inscreve no canal se você é novo, ó. Chegando nos 65 mil inscritos, já deve ter chegado nesse videozinho, ó. Olha o que eu tô sorteando pra você. Esse aqui, esse aqui é do papai, esse é do Tricão da Massa. Esse aqui é o da minha loja, esse aqui eu peguei na loja lá, esse é meu. Eu estou sorteando, chegando nos 65 mil inscritos, um Playstation 4 Pro. Eu vou colocar na tela agora, rapidinho pra você, uma foto que tá no meu Instagram. Tá mostrando aí na tela. Digita aí, Drico Gamer lá no Instagram. Segue a minha página. Curte a foto que tá mostrando pra você aí. É a foto do Playstation 4 Pro. E você vai comentar lá, marcando 3 amigos. Até o final de fevereiro, até o último dia de fevereiro, vai sair o sorteio aqui no canal e também lá no Instagram. Então tem que seguir, tem que ser inscrito do canal aqui, deixar like em todos os vídeos de fevereiro e ajudar todos os vídeos. Então fica ligado aí nos vídeos do Tricão. Já se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder as notificações, beleza? Tá dado o recado pra vocês. As recompensas de hoje da Weekend League, mano. Se você quiser ser um Pro Player, mano, tem o FIFA Escola aqui no primeiro link da descrição FIFA Escola, galera. Se você falar assim, Dricão, eu queria aprender a jogar melhor. Lá no FIFA Escola tem as 100 melhores táticas personalizadas e também o E-Bank, que custa aí um preço de uma bala, mano, pra você. Com os 10 melhores segredos dos Pro Players. Então não perca o primeiro link da descrição FIFA Escola, molecada. Vamos pro nosso vídeo de hoje, abrir as nossas recompensas. Eu estou abrindo isso aqui 4 horas da tarde, tá? Do dia 8, na quinta-feira. Só que as recompensas mesmo só vai sair meia-noite, mano, do dia 9. Então, de quinta pra sexta. Então eu vou abrir mais tarde pra vocês. Então eu já tô aqui na minha conta. Vamos ver aqui, ó, a seleção da semana. Acho que eu apertei errado, velho. Seleção da semana, vamos ver quem tem de bom. Então eu já tô aqui na minha conta. Vamos ver a seleção da semana, quem tem de bom. Temos Iguaim, Batshuay, Rensi, que matou 3. Temos aqui o Mictarian. O Monstro Salah, Rúmeus e o Walcott. Esses são os monstros que a gente pode tirar. Esse é o meu time que eu vou jogar o Weekend League essa semana. E eu vou jogar ao vivo em live stream na Twitch TV. Minha Twitch TV está aqui, ó, no primeiro ou segundo link. Tá aqui embaixo na descrição. Segue lá, já vai seguindo com força que a gente vai fazer live stream ao vivo. E vai ter sorteio de jogos lá, hein. Temos dois pacotes de 100 mil. É uma recompensa Elite 1. E temos aqui, ó, dois pacotes da seleção da semana com seis informes, né. Três em cada um. E o meu pacote do Fute Champions aí mensal. Vou abrir o mensal. Será que vem Neymar? Será que vem Suarão da Massa? Pra você ver que eu não joguei semana passada. Não consegui abrir. Vamos ver quem vem no mensal. Vem pro papai Suarão da Massa. Quem é que vem? É da Jamaica ME. Meu Deus do céu, mano. Veio o Bailey. Bailey, não. E veio o Muriel ali. Só o corredor. Telo e Kessier. Vamos para o primeiro pacote de 100 mil. Vem o Antuat. Eu quero o Antuat no bagulho. Quando eu chamo, vem, hein. Quando eu chamo, vem no bagulho, papai. E não vem o Antuat, não. Mas vamos ver quem vem. É da Argentina. É atacante. É. É. É Icard84. Eu pensei que era o Higuaín. Mas não. O Higuaín está na seleção na semana. Mais um pacote de 100 mil moedas. Vamos lá, Iezinha querida. Ajuda pro papai. Eu quero gritar muito, hein. Eu quero gritar muito no bagulho. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem no barato. É do Marrocos. É zagueiro. É Benatia. Meu peru de raviola. Vamos para aqui o primeiro pacote da seleção da semana dos informes. Vamos lá, mandirinha feita, Iezinha. É, Kudricão, que você ganha ponto, Iezinha. Então traz aqui as cartas melhores. Vem o Salah, o CR7 do Egito pro papai. Vem Salah, o CR7 do Egito. Veio. 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 Orelhano. Orelhano. É, meu amigo. É, meu amigo. Vamos ver quem vem junto com esse Orelhano aí, papai. E veio o Lopes e o De Jong, mano. Nem vou olhar preço que você já sabe, né. Mais um pacotinho. Mano, mandinga da véia preta, ó. Agora eu vou apertar a molecada. Vamos ver, ó. Agora vai vir o CR7 do Egito. Vem Salah pro papai. Eu vou chamar o Salah e ele vai vir. Vem Salah pro papai. Vem Salah pro papai. Vem Salah pro papai. É nóis, velho. Deixa seu like aí. E respeita muito. O Dricão da Massa é o rei dos packs. E essa vez é na minha conta, velho. Salah 89. Será que a gente mitou e veio mais um? Eu tirei o Salah. Eu esperei. Vocês caras aí não vão vir, não. Não vão vir, não. Vem sim, papai. Será que a gente bate 5 mil likes nesse vídeo? Vamos ver. Teles e Raisin. Teles e Raisin. Vamos ver quanto tá valendo o Raisin aqui, mano. 40 mil no Raisin. 60 mil ali no Teles. Será que tá... É, deve tá isso mesmo. 60 mil no Teles. E aqui, ó. No monstro Salah. Vamos ver quanto tá valendo ali. 530... 500 mil, Salahzão. Tirei o monstro Salah no pack, mano. Eu sou, mano, o mito do pack. Eu não tenho o que falar mais, velho. Mano, não tenho o que falar mais. Eu mito muito. Nos pack opening, mano. E a gente tem que continuar trazendo o pack opening pra vocês. É isso. Deixa o like. Se inscreve no canal, mano. Se inscreve. Chegando a 100 mil. Vou trazer aí pra você o sorteio do Xbox One X. O console mais poderoso do mundo. Tem meu site aí. É só seguir aí, ó. E aí, rapaziada. Aproveitando o engancho, mano. Você já sabe. Eu falei no vídeo aí que as recompensas só vai sair meia-noite. Como eu estou abrindo agora é mais ou menos umas 16h15, mais ou menos. Eu já vou abrir a do Tigão da Massa na semana passada que também ficou. Segue o Tigão aí na tela. Está mostrando o Twitter dele, o Instagram dele e também a Twitch TV que você pode seguir lá. Tem a opção aí. Está tudo na descrição. Segue o Tigão lá. Ele dá coach. Ajuda você aí a melhorar no Fifão. Chama ele. Tem um precinho bacana lá. Fala que você viu aqui no vídeo do Dricão. Que ele vai dar aquele desconto. Ou seja, vai falar um valor top. Beleza, mano? Então vamos lá. Vamos abrir aqui as recompensas do Tigão. Já já vou voltar para cá, né, galera? Mas na edição, né, mano? A gente imita, papai. Vamos abrir aqui, ó. O pacote da seleção da semana do Digão da Massa. Você já viu. Eu tirei o Salazinho. Será que vem para o Digão também? Vem, Salazinho. Eu chamei ele. Vem, faraó. Vem, CR7 do Egito. Vem imitar para o Dricão da Massa aqui na conta do Digão. É não, mano. Veio o Renzin no primeiro pacote. Renzin no primeiro pacote. 84 ali. Ele está valendo mais ou menos 50k. Que a gente já tinha analisado, né, molecada? 50k aí no Renzin. Vamos ver quem que ele trouxe. Veio o Chiesa e o De Jong. Beleza, vamos lá. No primeiro pacotinho, o Dricão não veio na dicas de nada, molecada. E aí a gente estava ficando meio bravo. Eu falei para a Yei, né? Quer ganhar moral? Manda as cartinhas para o Dricão. Então vamos lá, Digão. Contando aqui na sorte da macaca, mano. Tem que ser da macaca, velho. Vem, faraó. Vem, pudricão da massa. Agora eu chamei ele. Vem, molecada. Vem, faraó. Vem do Egito. Vem, mano. Não veio, cara. Zagueiro da Holanda. Vamos ver. Aqueu, zagueiro da Premier League. Aí um monstro também. 84 de overall. É, nos packs de Elite 1 do Digão da Massa. Não veio, mano. Vamos ver quanto está valendo o Aque que a gente não viu ainda. E depois a gente vai voltar para essa conta aqui para abrir o Top 100. Só que mais tarde, né, galera? 126 mil. Meu peru de rabiola. Aquevalendo mais que muitos zagueiros aí, hein, Digão. 120 mil, mano. Ó, 11 mil. Aí está o La Fonte ali. Você já sabe, né? O Tiesa, a mesma coisa, né, mano? Precisa nem olhar, papai. Bom, beleza, galera. Na edição a gente já vai estar indo para o Top 100 agora, beleza? Vamos lá para a conta do Digão da Massa pela segunda vez. Vocês viram que eu já abri os pacotes dele. É a segunda vez que eu estou entrando. 31 do mundo. Top 100 no bagulho. E você já sabe, mano. Vamos direto ao ponto lá. O Digão da Massa tem 723. Ele quer comprar uns caras top, ó. Vamos dar só uma passada no time do Digão da Massa aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu peru de rabiola, velho. Segue o Digão da Massa se você quiser aí fazer coach. Eu já falei antes, né? Então segue ele aí, mano. Tá mostrando aí na telinha para vocês. Temos três pacotes aqui de 100 mil. Vamos lá para o primeiro. Vamos lá, Digão da Massa. Será que vem um salar num desse aqui? Opa, demorou demais, hein? Será que é coisa boa, velho? Vamos ver. A bolinha é gigante. Vem estralando. Meu Deus do céu. MC, quer ver? Olha lá. Pianite 85. Tá bom demais. Mais um pacotinho de 100 mil. Vamos lá, Digão da Massa aqui na conta do Digão. Meu Deus do céu. E aí? Vamos ajudar o Digão, mano? Eu não posso gritar, velho. Eu quero dar um berra aqui que vai vir outro salar. Eu tô ligado que vem. Vai vir mais um MC do Arsenal. Sante Cazorla. Último pacotinho de 100 mil. Só falta vir um like, mano. O bagulho vai vir só para mim gritando barato, velho. Fica vendo aí, molecada. O bagulho fica ali. Pressiona o ar para pular. Tô quase tentando para gritar mesmo, velho. Olha lá. Da Espanha, lateral direito. E aí? Juan Fra. Chegamos para a hora do tudo ou nada, molecada. Pode vir o Salah. Pode vir o Higuaín. Vamos ver quem vem nesse pacotinho sensacional do Digão da Massa. Vamos lá, Digão. Boa sorte para você, meu querido. Você sabe, né, mano? Vai fazer mais de um milhão agora. Vem, Salah. Vem, Faraó. Vem, Faraó. Vem, Faraó, pudricão da massa. Mais uma vez. Vem, Faraó. É da França. MD. É, meu Deus. Vamos ver quem é. Tolvan, mano. Tolvan, 86 de overall. Mano, do céu, mano. 86 de overall no Tolvan. Não estou acreditando, velho. Vamos ver aqui, molecada. Vamos ver quem veio junto com o Tolvan. Meu Deus do céu, cara. Olha esse pack de top 100 do Digão da Massa. Triste demais, velho. Vamos ver quanto está valendo o Tolvan aqui rapidinho. 60 mil no Tolvan. Bachuai ali está mais ou menos o quê? Uns 80, 60 mil também, mano. Mais ou menos aqui o Bachuai. Tem o Teles ali, quase 50. O Reigns também. Ilahamendi eu não vi. Mais uns 20k no Ilahamendi. É, Digão da Massa. Não foi dessa vez. Pack escroto, mano. Escroto. Esse top 100 poderia ter vindo melhor. Eu fiquei Elite 1 lá. Abri a recompensa na minha conta Elite 1. E tirei o Salah, mano. Triste demais ver uma recompensa dessa aí em Esports. Para um cara que fez aí 39 vitórias na Weekend. É para qualquer um não, meu amigo. Então chama o Digão aí para fazer coach com ele. É nóis, molecada. Vamos para a próxima conta. Muito bem, molecada. Já estou aqui na conta do R3 Cabelo BR, mano. A conta, aquela conta milionária. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Conta Café com Leite, né? O nome do time já condiz ali com o espetáculo que está mostrando ali, né, galera? Café com Leite. Mais uma vez, obrigado aí, R3 Cabelo BR, meu brother. O Vini, SS Vini, que joga aí, mano. Segue os caras aí no Twitter. Está tudo na descrição. Dá uma moral aí. O Vini que joga nessa conta aí para o cabelo. Mano, conta top. Mais uma vez, obrigado aí, mano, pela moral aqui de estar emprestando sua conta para a gente abrir esse top 100 maravilhoso. Ele também fez 39, ficou em 33 do mundo ali, ó. Meu Deus, mano. Vamos abrir essas recompensas aí. Vamos ver se a gente consegue tirar uma carta boa nessa conta mais uma vez. Peque de 100 mil. Vamos lá. Iezinha, querido. Está de noite, mano, o bagulho. Eles complicaram a nossa vida para poder gravar uns vídeos. E é branco. É o Antewatch mais uma vez. Quem é o Antewatch da vez? Vamos ver. É o Nictarian. É o Nictarian. É o Nictarian, meu querido. 86 de overall, mano. Já tiramos o Antewatch. Topem, mano. Vamos ver quanto está valendo essa belezinha. E veio o Valencia ali também. Meu Deus do céu. Vamos ver uns 200k, ó. Já está valendo ali 200 mil aí. Fácil o Mictarian, hein, papai. Mano, eu sou o rei dos tech, mano. Manda sua conta para mim, velho. Para mim abrir. Mais um pacote de 100 mil. Já tirei dois. One to watch, mano. É só carta top, hein. Já veio o Salah. Já veio o CR7 do Egito, mano. Vamos ver quem vem, né, bagulho. A bolinha é gigante, hein. É da Espanha e broxa, né, mano. Meu peru de rabiola. Mais um pacotinho de 100 mil. Para a gente chegar no top 100, mano. Tem que ir de escadinha em escadinha. Será que fica branco de novo? Não ficou. Vamos ver quem vem no pacote. É de ouro. É da Alemanha. Goleiro. Neuer nunca tira um Neuer, mano. Sempre vem esse miserável do Far, mano. Pacote de top 100 no bagulho. Vamos ver quem vem. Já apertei aqui, cabelo. É hoje que vem o Salah. Esse pack vai ser o melhor aqui do canal, mano. Não é possível, mano. Vai vir todos os melhores. Fica vendo. Vem, Salah. Vem, é da França de novo. Não, mano. Top 100 tá bugado, velho. Top 100 tá bugado, velho. Tem o Tolvano. Pega de top 100 de novo. Duas vezes, cara. Quem joga mais, ganha menos. É isso. Vamos ver quem vem no pacote. Bate o Ai praticamente o mesmo pacote do Digão da Massa, mano. O mesmo pacote do Digão da Massa. Os dois caras quase na mesma posição. Meu Deus, mano. Incrível, mano. Incrível, mano. Segue aí o R3, cabelo BR. Eu vou vingar pra você na próxima semana, mano. Pode ter certeza, velho. Vai ficar assim, não, mano. Muito bem, molecada. Já estou na conta do Alex. Já é de noite, né, mano? Voltei aqui pra abrir os pacotinhos. Ele ficou Elite 1. Dois pacotes ali da Seleção da Semana. E um pacote Jumbo de jogadores raros e 125 mil moedas. Vamos abrir os pacotinhos. Segue aí o R3 Alex W11. Meu parceiro já abri aqui o primeiro pacote de 100 mil. E eu não posso gritar, mano. Tá de noite. Vamos lá, Yeezinha. Traz. Opa! Opa, é branquinha. O Antuat no bagulho. O Antuat no bagulho. Vamos ver quem é a ponta direita. Hachica, mano. Meu Deus do céu. Mas já é um Antuat, hein, galera? Mais um pacotinho de 100 mil aqui do Alex. Vamos ver se a gente dá aquela mitada. Vamos lá, Yeezinha. Ajuda o ricão da massa. Vamos ver quem vem. Será de novo um Antuat? Não. O cara tá preto no bagulho. É da Argentina. Atacante do Racing. É o Martinez Onof. 79 de overall, né, mano? Mais um infarmezinho. Já é alguma coisa, mano. Meu Deus do céu, mano. Caputo, Martínez, Piliqueta e Vertogui no mesmo pack. Pra mitar, hein, papai? Vamos lá. Pode vir o Salah, mano. Pela segunda vez. Na minha conta eu já tirei. Será que a gente vai tirar mais de um Salah hoje, mano? O faraó aí, mano. Do Egito. Vamos ver quem é, mano. Vamos ver quem é. Vem Salah. Vem mais uma vez, Salah. Não é o Salah. É o MC. É o Racing. Eu já tirei ele hoje, mano. Já tirei o Renzen hoje aí, mano. Meu Deus do céu. Mais uma vez ele tá valendo mais ou menos 40 mil coins aí, mano. E tiramos o Walcott aqui, mano. Vamos ver quanto tá valendo esse Walcott, mano. Meu Deus do céu. Deve estar mais de 100 mil, cara. Vamos ser mais. 80, cara. 60, cara. 50, cara. 48. Vai diminuindo. É, mano. Achei que ele tava mais de 100 mil. Poderia estar à tarde, né? Agora de noite tá mais barato, velho. Temos a chance de tirar o Salah pela segunda vez. Vamos lá, Dricão da Massa. Galera, será que vai vir o Faraó duas vezes? Eu não acredito, velho. Vamos lá, mano. Não posso gritar no bagulho, velho. Eu vou falar mais perto. É, do Chile. Ponta direita. Meia direita, né? Orelana, mano. Eu não posso gritar, velho. O bagulho é no gol. Triste demais, mano. Segue aí o R3 Alex W11. Mais uma vez, obrigado. Já dei muita sorte aqui na conta dele. Mas hoje não foi o dia. Ainda tirei o Alcott. Mas, ó, o preço lá embaixo. Segue ele aí, mano. Vamos lá pra próxima conta. Faltou uma conta, galera. Faltou a do Mateuzinho. Vamos abrir aqui de novo. Antes de encerrar o vídeo. Já tava encerrando o videozinho ali. Mas aí tem que dar aquela pausa. Tem que dar aquela cortada. Vamos lá. Pra conta do Mateuzinho, que ficou Elite 1. Vamos ver se a gente consegue imitar aí. Tem aí o Instagram do Mateuzinho mostrando na tela. Segue o Mateuzinho lá. Um ótimo jogador. Fez 36 vitórias e tá na briga pelo Mundial. Mateuzinho, meu parceiro, mano. Então, dá essa moral aí pra ele. E vamos ver se a gente consegue imitar aqui na conta dele, mano. Vamos para o primeiro pacotinho de 100 mil moedas aqui na conta do Mateuzinho. Direto objetivo. Vamos lá, Iezinha. Será que vem o Ante Watch? É meu primeiro. Vem o Ante Watch pra nós, ó. Vai, moleque. Vai, é da Inglaterra. Amém. Vamos ver. Do Chelsea é... Barclay. Eu nem sabia que o Barclay tava no Chelsea. Mas... Tá valendo. Mais um pacote de 100 mil do Mateuzinho. Será que vem coisa boa por aí? Eu não sei. Será que vem coisa boa por aí? Mano do céu. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem no bagulho da França. É, M, E... Ribeirildo. Ribeirildo. 86. Tá bom demais, mano. Primeiro pacote com três informes pro Mateuzinho. Pra gente encerrar o vídeo com chave de ouro. Será que a gente consegue dar aquela mitada? Será que o Salah vem só no Elite 1? Será que o Salah vem só no Elite 1? É da Bélgica atacante. Petshuay. Do Borussia Dortmund. 85 de overall. E veio o Reigns, hein? Mais uma vez. E o De Jong. Deixa seu like aí que vai vir, ó. Pode deixar o like. Vem, Salah. Eu chamei ele. Vem, faraó. Vem, faraó, pro papai, ó. Olha o faraó vindo aí, ó. Fica vendo o faraó vindo. Olha a bandeira do Egito aparecendo. Não. Reigns aí de novo, mano. Mas o que eu tirei de Reigns aí hoje, mano? Se for igual ele faz gol, mano, vai morrer, mano. Mano, haja cemitério, amigão. Haja cemitério. Meu Deus do céu, meu amigo. Lafonte e De Jong. Eu já tinha encerrado o vídeo. Voltei pra abrir os do Matheusinho, que tinha esquecido do menino. Segue ele aí no Twitter pra dar uma moral pra ele. Quem emprestou a conta dele? Porque a noite dele vai ser triste, mano. Vai ser triste demais. Então, vamos ver, gente. Se vocês se inscrevem no canal, chegando a 65 mil inscritos, já deve ter passado aí agora nesse vídeo. Vou estar sorteando um Playstation 4 Pro pra você até o final de fevereiro. Se você é novo no canal, chegou agora, você ainda pode concorrer, tá? Então corre lá e segue meu Instagram que tá aí embaixo. E vai ter uma foto do Playstation 4 Pro. É só você seguir o que tá dizendo lá pra você participar do sorteio, tá? Segue o Instagram e tem que ser inscrito aqui no canal e deixar o like, beleza? Chegando a 100 mil inscritos, sorteio de um Xbox One X da minha loja www.dricogamer.com.br Você pode comprar os melhores videogames com os melhores preços. Então deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder as notificações. É muito importante que você clique no sininho pra não perder as notificações, pra ficar sabendo de como vai concorrer o Playstation 4 Pro, hein? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, Dricão, e fui! Tchau, tchau, tchau!